Então, agora tu podes tentar calcular o valor de y. Qual é o arco cujo cosseno é 2? Qual te parece que seja? Podes fazer uma pausa neste vídeo e tentar calcular por ti qual é o valor de y. Ora, o ponto aqui é que, tal como a própria leitura desta expressão diz, o ângulo cujo cosseno é 2, o que nós vemos aqui é que não há nenhum ângulo que tenha como o cosseno 2, porque o cosseno varia entre menos 1 e 1. Portanto, eu não consigo aqui na minha função arco cosseno resolver isto. E como vês aqui, na função direta não tenho nenhum valor de cosseno acima de 1 ou abaixo de menos 1. Se fores à tua calculadora introduzir esta expressão, o que é que ela faz? Ora, aqui tens o que esta calculadora faz. Diz-se que o valor que é indefinido, que ela não consegue dizer quem é arco cujo cosseno é 2 ou cosseno menos 1 de 2, pelas razões que já vimos antes. Esta expressão não tem sentido.